Alexandre XRE312 Vamos dar um pulinho aqui na usina Ribeirão Você passa ali na pista, tem uma curiosidade de ver como é de perto Produz álcool Não funciona Tem uma aparência de abandonado, o espelhado faltando tênis A capela aqui Show de bola Salve para a Manguaça da Brossa Aqui deve ter uma vila do... Uma vila operária O bom dos passeios é você pegar essas estradinhas Tem um risco de ser perigoso, mas... Perigoso é aquele que você não conhece É uma vila operária E chegamos a uma BR-101 novamente Estamos em Ribeirão Calma! Calma! Pronto! Ribeirão Ali era a Gameleila Agora a usina se chama usina Ribeirão Vamos lá entender, né? Vamos lá entender, né? Vamos lá entender, né? Paisagem de terras que produzem cana de açúcar Salve para o meu amigo Emerson Emerson mora aqui em Ribeirão Salve para o turista me ouço Alex Barbosa Sandro da Cava 7 Diego Tornadeiro Diogo MT 07 Emerson Comparação Lee Vamos lá. 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 Obrigado por assistir. Valeu.